Você já se perguntou como acompanhar o conhecimento e a saúde dos seus alunos de uma forma fácil e confiável? No Fuji, não apenas ajudamos professores a gerenciar suas academias, mas também fornecemos uma funcionalidade incrível, a curva de crescimento, baseada nas diretrizes da Organização Mundial de Saúde. É uma ferramenta essencial para avaliar o desenvolvimento físico dos alunos. Pais e responsáveis também têm acesso a essa funcionalidade, permitindo-lhes acompanhar de perto o progresso de seus filhos. Saber que estamos contribuindo para a saúde e o desenvolvimento de nossos alunos é incrível e gratificante. E o Fuji torna todo esse processo fácil e transparente. Estamos muito orgulhosos de oferecer essa funcionalidade, alinhada com as melhores práticas da saúde infantil. É assim que fazemos a diferença no mundo dos esportes de combate. Se você ainda não experimentou Fuji e sua curva de crescimento, não espere mais. Junte-se a nós e impulsione a saúde e o sucesso dos seus alunos.